Falando de bastidor de igreja, além do bastidor da igreja, tem algum outro bastidor que você tem pra contar, fora o caso que você tocou fogo nos estúdios Globo? Eu sei! As coisas chegam aqui, ó. Você quer saber do fogo dos estúdios Globo? Porque assim, foi mais de uma vez. Ah, então conta. Foram duas vezes. Eu gosto das histórias mais quentes. E isso é assustador, porque imagina, você tá vindo fazer a primeira vez uma novela. Meu Deus. E tem uma equipe que é hostil, é hostil, vocês são hostil. Olha aqui a cara deles aqui. Os câmeras, eles estão aqui. Não, a gente tá acostumado aqui, a gente faz. Então os câmeras estão aqui. Ela tá arranhando com eles. Então até você conquistar eles, pra eles fazerem isso aqui pra você, ó. Você tem que conquistar eles. Então eu não tinha isso a primeira vez. Eu tinha que cozinhar, então eu tava nervosa. E era uma cozinha o quê? De rico. Mas de milionário. Ninguém entende nada. Tu tá acostumada? Não. Eu não tenho aquela cozinha. E aí eu tô lá, de Deus. Você tem que ter agilidade na cozinha, você é super íntima. Você é boa de cozinha, no geral? Eu sou boa na minha casa. Numa cozinha ali de uma zona norte. Tem uma panela que já tá ali, ó. Com aquela comida que já tá de 20 anos ali. Que cola, né? Você é um ario que já colou. É, já colou. É, já colou. Numa cozinha nova. Tem uma panela de cerâmica, uma panela que custa 2 mil reais. Negócio de indução. Indução. Você é uma pessoa que faz lá. Maravilhosa. Eu não. 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 Menina, cortou cena. Eu aqui pro Tardelli. De primeira, hein? Tardelli. De primeira. De repente o Tardelli tá assim pra mim, ó. Pegando fogo no pano de prato. Meu Deus. Nossa. E me entra um bombeiro da Brigada, uma confusão. E eu falei, meu Deus, tá aqui fogo, tá aqui fogo, tá aqui fogo. E todo mundo fala, não, não, não. Tudo bem. Foi rápido, foi rápido. Na segunda vez... É. Inicia os câmeras. É, tacou fogo nos estúdios loucos. Falei. Calma aí, minha galera. Ah, os pessoal que vem na internet. Ai, o que faz? Falei. Obrigado, galera. Obrigado. Estão abrindo pra vocês. Obrigada. A segunda vez foi na colher de pau, mas foi durante a cena. A colher pegou fogo? Eu tinha que vir... Pegou. Como assim? Eu não sei. Uma colher que é de rico, ela pegou fogo. Ela não era de pau, ela tinha um negócio também. Sei lá. Ela pegou fogo. Eu tô fazendo a cena que eu viro de costas e eu tô fazendo a cena... Tardelli só arregalando o olho e continua a cena. Tardelli arregalando o olho. Falei, ih, que maneiro. Tardelli tá dando tudo. Ih, que maneiro. Ninguém para a cena. Tardelli dando tudo. Tardelli tá dando tudo. Ninguém para a cena. Tardelli deu swing. Tardelli... Confusão. Tardelli. O botô fogo de novo! Nisso veio Scamera. Mas também... É amigo ou hater? É amigo ou hater? É amigo que eu adoro a cena. Não parou a cena. Não parou a cena. A novela dela é mais importante. O lavaredo aqui atrás de mim, talvez queriam me matar, não sei. minheta todo mundo apaga aí falaram de novo olha aí botou fogo de novo eu peguei meu telefone também não deixei barato galera da Record eu falei não foi dessa vez não consegui na próxima a gente consegue botar fogo o Bih também tentou e aí acabou eles passaram mal de rir que palhaça